E aí galera, beleza, aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bem pessoal, nesse vídeo eu trago pra vocês muitas notícias relacionadas ao mundo do Free Fire E se você curte Free Fire igual eu, mano, curte muito o game Não esquece, rapaziada, de clicar nesse botão vermelho chamado Inscreva-se E me ajuda a chegar na marca dos 1 milhão e 100 mil inscritos, que falta muito pouco Vamos bater recorde de likes também, cara, vamos bater nossa marca, nossa merda de likes Nesse vídeo vai ser de 10 likes nesse vídeo, rapaziada E eu sei que vocês conseguem, né, porque vocês, a gente, são muito da hora, beleza? Então se eles te dão um like, se você é novo, inscreva-se no canal E sem mais relações, clã, é nóis e bora pro vídeo Música Bem rapaziada, antes desse vídeo comentário Eu vou começar, velho, gostaria de falar pra vocês que eu vou estar ao vivo na KubeTV Entregando presentes e fazendo um evento lá hoje com vocês, tá bom? Ontem, mano, a gente fez uma batalha de rima, cara Que eu vou postar no meu canal secundário Que vai estar na descrição pra vocês Vou deixar aí um trechinho da batalha de rima pra vocês verem 1, 2, 3, vai, Kardec Eu não sou o Joka, mas eu sou o Re Caveira Eu não sei rimar, mas na moral, isso tudo tá uma besteira Ô louco, ô louco Vai, velho, continua, vai, vai, João Marcos Mano, tô mandando na improvisação Peguei a MP40 pra tiro no seu botão Mano, quer participar zoeira como esta, velho Colar na minha KubeTV, beleza Que lá sempre eu faço essa zoeira Mas então, rapaz, já no vídeo de hoje É sobre notícias de Free Fire Mano, tá bem saturadas as notícias Estamos ficando quase sem notícias, né? O jogo não atualiza pra nós brasileiros, tá bom? Que na gringa tá tendo muita atualização Que na gringa, velho, tá tendo muita atualização Mas aqui no BR não tá tendo muita coisa pra gente poder falar Então eu ia falar de algumas notícias bem interessantes ali Que provavelmente vão vir para o game futuramente E algumas que já estão na gringa E provavelmente depois de vir pro Brasil, beleza? E de fundo eu deixei uma gameplay do novo modo no Free Fire Que é o modo zumbi, zumbi Que você já tá ligado, né? Já está disponível pra você poder jogar Eu não estou jogando nada exclusivo aqui Já está disponível no seu game, tá bom? Se você não entrou no seu Free Fire Entra lá que esse game, né? Esse novo modo de jogo Já está disponível em todos os lugares Bem, começando a falar sobre a nova jaqueta A nova possível jaqueta da patente diamante, né? Foi vazado há alguns meses atrás Uma possível nova roupa, né? Uma camisa, pra poder ser mais exato Da patente diamante, né? Se vocês sabem Se vocês não sabem, na verdade Temos a roupa, né? Do ouro, né? Que todo mundo ganha Quando chega na patente ouro Você ganha uma jaquetinha Essa agora foi bem estilosa Tá nessa temporada agora E quando você chega na mestre também Você ganha basicamente uma roupa também, né? Uma camisa de mestre, cara É uma camisa que muitos temem Tem até algumas modificações Que eu vou falar depois pra vocês Que devem ser feitas nessa camisa Ajustadas, né? No decorrer do tempo aí no Free Fire Mas então Essa camisa de diamante Iria vir se você pegasse Vamos supor, Dima 4, tá bom? Eu acho que não seria exatamente Dima 4, velho Por quê? Por que que não seria Dima 4? Porque, mano Quando você chega em Dima, velho Dima 4, pra mestre, velho É muito pouco, cara Então você não ia ganhar, tipo Duas camisas de uma vez assim Então pra mim Quando você chegasse no Dima 1 Você iria liberar Essa camisa aí De diamante, né? A Garena vai ajustar tudo Provavelmente, né? Pra poder lançar isso em game Então vai demorar um pouquinho sim Mas vai chegar aí Em breve Uma nova camisa de diamante Talvez não nessa temporada, né? Talvez na temporada que vem Essa foi só um exemplo aí Uma camisa que foi vazada Mas acabou nem vindo Talvez a Garena tenha tirado Essa ideia do papel Mas podemos esperar, cara Porque, mano, é muito breve Vai chegar muito breve Essa nova camisa, mano E, mano, todo mundo Que chega em diamante, né? Diamante é um marco bem da hora Tem muita gente Que consegue chegar em diamante Inclusive, se você conseguiu Chegar na liga de diamante Nessa temporada Comenta aqui embaixo, cara Aliás, comenta sua patente Que eu vou estar favoritando Alguns comentários Relacionados à patente, tá bom? Comenta sua patente aí E sobre as modificações Que eu falei com vocês Que deveriam ser implementadas Futuramente também Nas camisas É sobre o colete, cara O colete Tampa, né? A basicamente A camisa de mestre Como vocês estão vendo Eu tô utilizando a camisa de mestre Mas se eu tiver de colete O colete tampa a camisa Isso deixa a camisa Muito horrível Por que que deixa a camisa horrível, Furious? Porque o colete tampa a camisa Então não dá pra você ver Que é a camisa de mestre Ainda mais se for um colete 4 Blindado ali, mano Cê é louco, pai Então, rapaziada Eu comendo o que você achou, beleza? Sobre a nova camisa de diamante E se você vai adquiri-la, né? Se você tá na patente de diamante Pra você poder conseguir ganhar essa camisa Bem, rapaziada Agora eu fiz algumas Como é que eu posso dizer? Algumas pesquisas, né? Sobre aquela nova tela de carregamento, né? Que é a tela do passe ali Que tá bem da hora Tem as duas skins Mano, deu uma pesquisada bem da hora Sobre essa tela, tá bom? Pra poder descobrir alguma coisa, cara Até conversei com um amigo meu Chamado Brenério Que ele me ajudou a descobrir aí, né? Algumas coisas dessa tela de carregamento E, mano, tivemos algumas conclusões Vou mostrar pra vocês, ó Essa primeira parte que eu tô mostrando pra vocês aqui agora É Rim, mano Rim, sim, mano Lá no local no mapa Que chama Rim, tá bom? Seguem só, mano Com o mapa todo deserto, velho Bem, bem macabro mesmo Tem também Katu ali atrás, ó Dá pra vocês verem em Katu, mano Que é Katu lá Tem também Bima, mano Mostra a Bima aqui Perto da skin feminina, velho Mano, rapaziada Eu não sei se eu estou ficando louco, cara Eu não sei se eu estou ficando louco Mas também, né? É uma referência Querendo colocar uma tela Com o mapa totalmente deserto Então imagina só aí no Free Fire Um mapa Que tem ali a ver, né? Com deserto e tals Lembrando que o PUBG Tem muito disso, né? Tem um mapa lá Que é no deserto Bem daorinha Então pode ser que no Free Fire Provavelmente, né? Deve ter algum evento aí Que vai vir a temática, né? Do Egito aí no Free Fire Quem sabe Por que que eu estou falando isso? Por quê? Porque no Natal Mudaram, mano Mudaram Mudaram o mapa, né? Essa é a palavra que eu queria falar, mano Tem outra palavra Pra poder exemplificar isso Mas então Mudaram a textura É isso que eu queria falar A textura do mapa Colocaram uma nevinha ali Colocaram uns efeitinhos Então pra eles poderem Colocar a terra, mano Tipo, areia, mano Eu acho que não iria ficar muito difícil Pra eles mudarem a textura E implementar Areia, né? Que iria ficar, tipo Com essa temática de Egito De deserto Ia ficar, mano Muito sensacional Então comenta aí, cara O que que você acha O que que você Pensa a respeito, mano Eu acho que iria ficar Muito da hora Muito da hora, né? Ia ficar muito dinâmico o jogo E é isso aí, claro Bem, rapaz Ali na Gringa Chegou lá um evento Que vai vir pra Brasil depois É um evento de jogar partida, cara É um evento bem simples Quem postou isso aqui Foi o Raven, tá bom? Ele também posta notícias De Free Fire, mano É muito fácil você achar ele Então, rapaziada O que que acontece Nesse evento? Nesse evento, mano Você vai ganhar Você vai ganhar, não Você vai ter que jogar 60 partidas Que é uma coisa bem fácil, né, cara? Quando você tá jogando casual Ou sei lá, mano Ranqueada O tempo passa rapidinho As partidas também passam bem rapidinho Então, velho Você vai ganhar uma caixa, cara Mas não é uma simples caixa, tá bom, rapaziada? Não é só uma simples caixinha Bem, essa caixa vai dar Pra você poder pegar itens, né? Por dias aí Vai dar pra você pegar também fragmentos Mas também vai ter como você pegar Skins como, por exemplo Essa nova roupa aí, ó Que chegou na loja, né? Que tá bem daorinha Essa roupinha da loja, cara Tá bem, mano Bem daorinha mesmo Pra você pegar ela permanente, cara Então imagina só você pegar uma peça dela Tipo a blusa Ou a calça permanente, mano Ou o cabelo Ia ficar, mano, sensacional Então comenta aqui embaixo Beleza o que você acha desse evento aí Vai chegar pro Brasil em breve E é isso aí, clara Lembrando que ainda faz parte Tudo isso faz parte Do dia dos namorados aí Do evento do dia dos namorados Bem, na gringa Tá acontecendo um evento Chamado Huawei, né? Alguma coisa desse tipo Eu não sei se essa pronúncia é certa Tudo relacionado a um telefone Que fez parceria com o Free Fire E esse telefone foi lançado aí No mundo, né? É... Com exceção do Brasil aí E, mano Tá tendo um evento lá, mano Do Huawei aí E tals E, bem Eu falei com vocês Que não tinha nada, né? Relacionados A... Basicamente ao Brasil, né, cara? E, mano Tem coisa relacionada sim Ao Brasil, mano Infelizmente eu me enganei, tá bom? Por isso que é da hora Que vocês comentem nos vídeos Porque, mano Eu posso muito bem gravar vídeo E ficar sabendo de notícias Por vocês, velho Vocês também São fontes aqui do canal Vocês me ajudam demais Comentando, tá bom? Por isso que sim Eu peço seu comentário Seu comentário é muito importante E, bem Lá na parte dos paraquedas Você vai ver um paraquedas Bloqueado, cara Um paraquedo Que chama Huawei É... Underline É... Y6 Esse Y6 É basicamente o nome do aparelho, tá bom? E lá fala Presente exclusivo do Huawei Esse Huawei, rapaz Ele é um evento da gringa Que tá acontecendo na gringa E provavelmente Com esse paraquedas aqui bloqueado Pode ser que venha para o Brasil Pode ser que quem tem esse aparelho Libere esse paraquedas Eu não sei como é que eles vão fazer Relacionados a isso, beleza? Então Tá aí Um easter egg do evento Huawei Que é o novo telefone Que lançou aí na gringa O evento ali De chegar na patente mestre, né? De jogar ranqueadas Sem perder pontos, né? Que é basicamente um... Um evento que a grana é sempre fácil Pelo menos uma vez por temporada Duas vezes por temporada Esse evento, né? No Brasil Já acabou, né? Provavelmente eu vou postar esse vídeo No final do evento aí Comenta aí, rapaziada Qual patente você conseguiu? Quantos pontos você conseguiu ganhar? Só com esse evento De não perder pontos aí Em partidas ranqueadas Lembrando que esse evento Foi hoje, cara Então se você perdeu, mano Não fique triste Vai ter mais eventos em breve E comenta aí, cara Qual que tá a sua patente atual? Como é que tá a sua patente? Como é que tá a sua situação aí No Free Fire, cara? E é isso aí, clã Bem, rapaziada Eu fui lançado também Uma nova... Foi lançado, olha só Foi lançado uma nova granada Mano, ficou até estranho Lançado Porque você lança a granada, entendeu? Você dá piada Então, rapaziada Essa nova granada vai chegar no Free Fire Em breve, mano Tá vindo a horinha da minha granada Provavelmente vai custar diamante, tá? Ela tem alguma coisa a ver com Passos anti-bombas Não sei porquê Ainda tem coisa a ver com Passos anti-bombas Aqui, não sei Não sei porquê Mas É isso aí, mano Nova granada vai chegar em breve No Free Fire E é isso aí, rapaziadinha Então, pessoal Esse foi mesmo um vídeo, cara Se você curtiu o vídeo Não esquece de clicar no botão Do like aí, né Se você curtiu o vídeo Não esquece de curtir o vídeo É tipo isso, tá bom? E é isso aí, rapaziada Se você é novo no canal Não esquece também de se inscrever, mano Me ajuda demais E vamos tentar chegar na marca E agora No nosso marco aí Agora Que é de 1 milhão e 100 mil inscritos, mano Eu vou ficar muito feliz Quando eu chegar nessa marca, cara É a marca do meu sonho, tá bom? É 1 milhão e 100 mil inscritos Então me ajuda aí Fideliza aí E outra coisa também É que eu tenho um canal secundário Que eu tô postando diversas coisas Na verdade Eu não tô postando muito lá Tô postando tipo Um dia sim, um dia não Mas essa semana Tem vídeo todo dia lá Implementando novo conteúdo Bem top Que vocês me pedem Demais, demais, demais E é isso aí, rapaziada Tamo junto sempre Lado a lado fechadão Tamo junto É nóis E eu Fui! Mano, eu tô aqui no final do vídeo Só pra avisar vocês Que lá no meu canal secundário Eu vou mostrar o rosto, cara Eu vou começar a mostrar o rosto nos vídeos Aqui ainda não vou mostrar ainda Porque eu tô com um projeto em breve aí Mas eu vou mostrar agora Os rostos Os rostos, não é verdade? No bagulho lá, mano No meu canal secundário E vai ter a balaia de rap Que eu mostrei no início do vídeo No canal lá também Então pra você não perder Vai lá, beleza? E é isso aí, rapaziada Espero você lá E é nóis, cachorro! E é nóis, cachorro! E é nóis, cachorro! E é nóis, cachorro!